Projeta-se mais um grande sucesso para a SIC. Queremos nós acreditar no projeto da casa onde vais viver. Exatamente. Da família Fritz und Walden, dos alemães. Santinha. É, preciso enrolar um bocado a língua. É um bocadinho Fritz und Walden. Muito bem, então mas eles não são de teus familiares. Não, não. Tu vais trabalhar para lá, é isso? Exatamente. Temos aqui um cabeleireiro, olhem, olhem, um cabeleireiro. Vai ser da minha segunda mãe. Este projeto novo que agora abraças na SIC vai tomar grande parte do tempo e vai mudar muito a tua vida. Estás preparada para isso? Não tenho medo e eu sou forte. Tenho a estar assim de pequenita e etc, mas eu sou forte e sei para aquilo.